Pelo menos que tenha uma cara simpática. Taxi! Ô, amigo, bom dia. Bom dia, filho. A paz de Cristo. O clima aqui é outro, hein? Graças a Deus. Até o aeroporto, por favor. Claro, filho. Dá um pouquinho de trânsito, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Tudo bem. Eu sei de cada mais cedo pra gente não ter pressa mesmo. Nossa, amigo, cuidado! Esse outro carro aí te fechou e ainda por cima saiu te xingando, rapaz. Tudo bem, filho. Tudo bem. Mas eu entendo. Esse cara fechou o senhor. Quase bateu no teu carro e o senhor ainda assinou pra ele e deu um sorriso. Sabe, filho, muitas pessoas são como caminhões de lixo. Elas correm cheias de lixo por aí. Cheias de frustração, de raiva, de decepção. E à medida que o lixo se acumula, elas precisam de um lugar pra despejá-lo. Às vezes, despejam sobre você. Eu não levo nada pro lado pessoal. Apenas sorrio, aceno, faço imolação pra essas pessoas e sigo em frente. E eu não deixo o lixo dos outros me contaminar e nem o espalho pra outras pessoas que estão perto de mim, filho. Puxa, senhor, mas que lição de vida é essa, hein? Olha, filho, pra mim essa é a maneira certa de viver. A vida é muito curta pra gente acordar de manhã todo dia com arrependimento. Então, eu amo as pessoas que me tratam bem e me perdoa aqueles que não fazem isso. Sabe, nem sempre somos responsáveis por tudo o que nos acontece. Nós somos responsáveis pela forma que a gente reage a tudo. Puxa vida. Pronto. Chegamos. Nossa, eu fiquei aqui entretido com a conversa do senhor e nem vi o tempo passar. Puxa vida, tá aqui o seu dinheiro. Ô, filho, obrigado. Não, eu que agradeço o senhor. Olha, a vida, meu filho, é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a tudo. Você é um vencedor, filho. Continue fazendo a coisa certa. E não deixe que ninguém jogue o lixo deles em cima de você. Caramba, hein? Deus é tremendo. Coloca sempre a pessoa certa na hora certa pra falar as palavras exatas pra gente. E não deixe que ninguém , como eu te vi, eu te vejo ali no rei, por favor, eu te vejo ali no rei, eu te vejo ali. Não deixe que ninguém te vejo ali no rei. Se eu te vejo ali no rei, eu te vejo ali no rei, Eu te vejo ali no rei. Obrigado.